Um site vai reunir todas as espécies da flora brasileira desde o século XVII. A meta do herbário virtual é catalogar todas as plantas brasileiras até 2020. Até lá, pelo menos 1 milhão e 100 mil amostras de plantas brasileiras devem ser cadastradas. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, formada por biomas como a Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. Mas ainda não possui informações sobre muitas espécies nativas da flora brasileira. Um projeto do governo federal, desenvolvido pelo CNPq, vai criar na internet um herbário virtual, onde serão catalogadas todas as espécies da flora brasileira desde o século XVII. A ideia é disponibilizar na rede mundial de computadores mais de 1 milhão de amostras de plantas, além de resgatar, inclusive, espécies brasileiras que estão catalogadas somente no exterior. Isso vai facilitar muito a comunidade científica o seu trabalho, o acesso às informações. Quando o especialista, quando for consultar esse material, ele vai ter isso sem a necessidade de ir para o exterior para consultar esse material. Fora outras informações sobre a flora brasileira, espécies de determinadas áreas que hoje estão totalmente destruídas. O acervo do herbário da Universidade de Brasília conta hoje com mais de 250 mil exemplares de plantas, a grande maioria do bioma cerrado. E mais da metade desse total já está num banco de dados. Informatizado, a gente tem mais de 160 mil exemplares. No acervo todo, a gente tem por volta de 250 mil plantas. E aí 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 Obrigado.